Um cálice de vinho pode fazer maravilhas pela sua vida e é por isso que hoje eu estou aqui na Enoteca Cursino, porque opções aqui não faltam. E não é só vinho que você encontra por aqui não, né Paulo? Isso mesmo, Lucena, seja bem-vinda. Muito obrigada. Na Enoteca Cursino, além de excelentes vinhos com preços variados, bom custo-benefício, nós trabalhamos também massas, molhos, cervejas artesanais, uma série de variedades muito interessantes. Você que quer presentear um amigo, a sua namorada, enfim, nós temos aqui uma excelente opção de presentes. É só vim conferir. Bela opção de presente, é isso aí. Agora, vamos dar uma opção de vinho para o pessoal começar? Sim. A curtir e falar? Você que quer tomar um bom vinho, quer começar a tomar, mas não quer gastar muito, nós temos excelentes opções. Uma das opções, um vinho chileno chamado Errazores Ovale, uma vinícola pequena no Chile, mas com um conceito de qualidade bem exemplar. Um vinho que custa apenas R$ 24,90. R$ 24,90, Paulo? Exatamente, Luciana, e traz uma série de informações interessantíssimas. Vinho para o dia a dia, aromas super legais como uma amora, uma cereja, um toque de framboesa, no paladar muito complexo e um final longo e gostoso. Isso tudo já dá aquela água na boca. Enoteca Cursino fica onde, Paulo? Na rua Benjamin Constant, 3546. E o telefone daqui? 3304-2488. Olha só, já deu água na boca, né? Então, saúde. Saúde. Gente, sempre e veia. Veia.